Música Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta terça-feira. Inter empata no Mato Grosso e Adia volta para a Série A do Brasileirão. Juventude joga em Alagoas e o Xavante recebe o Paraná no Bento Freitas. Jogadores do Atlântico são convocados para a Seleção Brasileira de Futsal. E na entrevista a gente fala de judô e segurança pessoal. E o Inter foi a Lucas do Rio Verde enfrentar o Luverdense e empatou com a equipe Mato Grossense. Esse é o terceiro jogo sem vitória do Colorado, que permanece na liderança do campeonato, pelo menos até a próxima rodada. O jogo e o time da casa apresentou seu cartão de boas-vindas. Depois de boa troca de passes e com a ajuda da zaga colorada, Alfredo abre o placar para o Luverdense. Muita comemoração no Passo das Emas. E o Colorado respondeu em seguida com o Damião cabeceando e botando o goleiro Diogo Silva para trabalhar. A partida foi de grande intensidade, com chances de gol alternando de área a área. Nesse ataque, o Wendel salva o Colorado. D'Alessandro arrisca no canto, mas Diogo, bem colocado, defende. Agora é Potker que manda uma bomba de canhota, obrigando Diogo a fazer grande defesa. No Verdeense contra-ataca, Rafael Ratão chuta, Danilo defende e Alfredo perde a chance de ampliar e complicar ainda mais a vida do Inter. Inter no ataque. Potker cruza na medida e Damião faz de cabeça empatando o jogo. Festa colorada. O Inter cresce no jogo e busca o segundo gol. Primeiro com Damião de cabeça. Depois com Dali chutando de fora da área. E também com Cláudio Vink depois da cobrança de escanteio. Segunda etapa. Potker no primeiro minuto erra e perde a chance da virada. E como quem não faz leva, Marco Aurélio chuta colocado e bota o time matogrossense na frente mais uma vez. E Sérgio Mota não ampliou por pouco. Apagou um total na defesa colorada. Vink vai à linha de fundo e cruza. Wendel tenta. No rebote, Leandro Damião mais uma vez deixa tudo bom. Mas nem a chuva e o desgaste físico tornaram o jogo menos intenso. O Lúver vai à frente e Rafael Ratão manda no ângulo. Danilo Fernandes faz grande defesa e toca para escanteio. E como é lá e cá, a resposta veio com o chute de Potker depois do lançamento de D'Alessandro. E ficou assim. Dois gols para cada lado numa partida de muito trabalho para os goleiros. Primeiro clube na tabela da Série B fora do Z4. O Chavante recebe logo mais o Paraná Clube lá em Pelotas. E hoje no Bento Freitas, o Brasil tem um jogo difícil e importante as suas pretensões de permanecer na Série B. Sem vencer a cinco jogos, o Chavante tem a mesma pontuação que o primeiro clube da zona do rebaixamento. Portanto, hoje à noite o pensamento é só um. Vencer e somar mais três pontos para se distanciar do descenso. A direção do time pelotense baixou o valor dos ingressos e espera um Bento Freitas lotado empurrando o time. Juninho é o desfalque no time de Klemmer por conta de um desconforto muscular. Já a boa notícia é a volta do artilheiro Lincoln. O Chavante também vai contar essa noite com a torcida colorada, já que uma derrota do Paraná pode antecipar o acesso do Inter. A partida começa daqui a pouco, às oito e meia. E no mesmo horário, Juventude enfrenta o CRB com foco na última vaga do G4. O Juventude está em Maceió, onde enfrenta logo mais o CRB no estádio Rei Pelé. O time gaúcho deve manter o mesmo time que venceu o Ceará na última sexta-feira. E terminou com a série negativa de cinco jogos sem vencer. O CRB vende um empate com o Inter em pleno Beira-Rio e luta para sair do Z4. Segundo o treinador Antônio Carlos Zago, do Juventude, o adversário de hoje à noite exige cuidados, principalmente com seus laterais, que apoiam bastante. A partida está marcada para as nove e meia. Do gramado para as quadras, começando pela série Prata Gaúcha, que teve decisão de vaga na final, indo parar nos tribunais por causa de um incidente. Em Passo Fundo, o time da casa e a APF de Parobé decidiu o jogo da volta. O Parobé vencia por 1 a 0 quando um jogador do Passo Fundo e o técnico visitante se agrediram. Este último foi expulso. Pouco depois, foi a vez de um jogador do Parobé agredir com uma cotovelada um atleta adversário. E aí a confusão ficou generalizada. Diante da briga, seguranças terceirizados do Passo Fundo entraram em quadra e acabaram agredindo os jogadores do Parobé. As imagens mostram que, enquanto os atletas recuavam, parte da torcida atirou copos d'água na quadra. Diante da situação, o Parobé se retirou. A brigada militar foi chamada, mas entendendo que não havia segurança suficiente, o árbitro decidiu pela suspensão do jogo. No TJD, em julgamento que ocorreu nesta segunda-feira, os jurados decidiram que o Passo Fundo Futsal não adotou as medidas necessárias para a segurança dos atletas e eliminou o clube da Série Prata. Com isso, a Associação Parobéense de Futsal garantiu sua vaga para a Série Ouro junto com um uruguaianense que venceu seu confronto contra a AFF de Fortaleza de Valos. Do julgamento, cabe ainda recurso. Porque depois de sair em vantagem na semifinal da Liga Gaúcha, o Atlântico recebeu outra boa notícia. Dois jogadores de seu plantel foram convocados para a Seleção Brasileira. Veja na reportagem da TV Bom Dia de Erechim. O treinador Marquinhos Xavier convocou neste domingo os jogadores para os dois amistosos da Seleção Brasileira de Futsal contra a Costa Rica. As partidas serão no Mato Grosso, sendo a primeira no dia 17 deste mês em Campo Verde e a segunda, dia 19, em Cuiabá. A lista conta com 14 jogadores, todos atuando no Brasil. Entre eles, o craque Falcão. Dois dos convocados são os jogadores do Atlântico Futsal de Erechim, o pivô Quequé e o fixo Grilo. Grilo nos contou que fazia tempo que não era convocado e a expectativa é das melhores. Por tanto tempo assim, foi como se fosse a primeira vez. Eu acho que é o sonho de qualquer atleta, chegar na Seleção Brasileira. Sem dúvidas é a maior seleção do mundo e são só 14 convocados. Então, me sinto um privilegiado de estar lá representando o meu país e vou me doar o máximo. Como eu sempre fiz aqui no Atlântico, tenho que agradecer também aos meus companheiros de equipe, que sem eles, com certeza, a gente não chegaria para desfrutar desse momento. Então, é só agradecer e fazer o máximo para fazer bons jogos e continuar sendo lembrado pelo professor. No plano de jogo de hoje, recebemos o professor Marcelo Xavier, graduado em Educação Física, faixa preta de judô, sexto dan. Ele que também é coordenador do projeto Futuro Seguro, da Ruder Segurança. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Tudo bem? Conta para nós, por favor, um pouquinho mais desse projeto que funciona lá no SETE, né? E tem três dias da semana, nós temos aulas, então, para crianças, adolescentes. Exatamente. Como é que é esse projeto? Esse projeto é um projeto que está fazendo história em Porto Alegre. Já faz dez anos que ele é organizado e patrocinado pela Ruder Segurança, onde nós atendemos crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. A modalidade específica, o judô. E a gente leva uma máxima muito interessante para eles, que é quem luta não briga. Então, a ideia é passar a educação, é passar a doutrina do esporte, que é mais do que uma luta, que é a filosofia de vida que a gente leva para nossas casas, para nossas famílias, enfim. Esse projeto, ele contempla 80 crianças, entre adolescentes, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Eles recebem kimono, é lanche, é material escolar, é atenção dos professores altamente qualificados, né? É uma equipe muito interessante, porque todos se dedicam e de forma voluntária. E a empresa, que é a Ruder Segurança, na qual criamos o projeto Futuro Seguro, ele proporciona de forma direta e indiretamente, que assim, da maneira que atende essas crianças, estão atendendo também as famílias, né? Uma criança bem organizada e bem orientada é uma família feliz. Legal. E além disso, tem também outras iniciativas, como oficinas, palestras, enfim, justamente contemplando daí os pais desses alunos. Exatamente. Todos os pais e, assim, os familiares, eles participam de oficinas educativas. Então, por exemplo, tivemos uma oficina agora que é sobre primeiros socorros, né? Contra acidentes domésticos. Muitas vezes também a gente oferece curso de defesa pessoal para mulheres, né? Tivemos a oficina sobre higiene bucal, né? Tivemos também uma oficina muito interessante, que é sobre jogos online. Abordamos o bullying, né? Nas redes sociais e abordamos também os jogos, aquele baleia azul, que é um jogo perigoso, enfim, que está bem em voga nesse momento. Que bacana. Então, não é só uma questão esportiva também, tem toda uma educação multidisciplinar que é feita também nesse projeto. O importante, se sair um campeão, um grande campeão olímpico, ótimo. Mas o que mais interessa, que na verdade campeão olímpico é um só, dois, são poucos, é seletivo. Mas o que mais interessa é que o coletivo, que todo o coletivo, todas as crianças, cresçam para a sua vida. Que possam ser um cidadão de bem, que possam promover a educação, assim, aquilo que ele recebeu, que ele devolva depois para a sociedade. Sem dúvida, que legal. E Marcelo, quem quiser mais informações, agora a gente está no período de recesso, né? Mas depois voltam as atividades final de fevereiro. Quem quiser, daqui a pouco, tentar uma vaga em uma dessas turmas, como é que faz para se inscrever? Bom, agora já estamos no final do ano, vai ter exame de faixa, né? Cerimônia e tal, de troca de faixa. Vamos voltar no final de fevereiro. Pode entrar em contato direto no celular, é 99663 1099. 99663 1099. Então, no WhatsApp, fala direto comigo, a gente pode ali depois agendar uma entrevista. Que bacana. Então, tá bom. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho e pelo projeto. É, obrigado. Atletismo agora. Agora, você vai conhecer mais um gaúcho destaque no cenário nacional do paradisporto e que também sonha com as Paralimpíadas de Tóquio. A pista é a segunda casa deste atleta da Associação RS Paradisporto. Ele treina diariamente, rotina de um verdadeiro campeão. Azer Ramos subiu ao pódio na última etapa do Circuito Paralímpico Caixa, uma das competições mais importantes da modalidade no país. Ele levou ouro no salto em distância, atingindo a marca de 6 metros na categoria T38, paralisia cerebral. Nós temos que superar o nosso limite. E lá eu quebrei o recorde das Américas, quebrei o tempo que eu tinha antes, na competição anterior. Daí eu já fui melhor nessa. Muito bom. Representa o fruto do trabalho da equipe na competição. O gaúcho de 26 anos também venceu nas provas de corrida, conquistando ouro nos 200 metros e o bronze nos 100 metros. Ao seu lado está Alexandre, amigo e treinador há vários anos. O diferencial dele, com certeza, é a dedicação. É um atleta muito, muito dedicado. Mesmo fora dos treinos, ele manda mensagem perguntando alguma dúvida, de alguma execução, de como proceder. Então, com certeza, o que levou ele a esse ponto, que ele está hoje em dia, e que a gente acredita que consegue mais longe ainda, é a dedicação e o empenho nos treinamentos. Hoje o atleta é o primeiro no ranking nacional e das Américas, no salto em distância, sua prova principal. Resultado que garante vaga o Parapanamericano em 2019 e as Paralimpíadas de Tóquio em 2020. O projeto é cada vez mais aumentar esse volume de treinamento juntamente com a intensidade dos treinamentos para que ele chegue próximo a esse evento em 2020 o mais preparado possível. É o que eu mais quero, né? Quero chegar lá com a marca o suficiente para ir para as Paralimpíadas em Tóquio. No Parapan eu já posso me encaixar, porque atualmente sou o melhor da América. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência você assiste o programa Panorama. A gente volta amanhã neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho